Lipoproteínas plasmáticas, as HDL, HDL ou High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade, como já vimos são produzidas pelo fígado e muitas vezes também são designados de alfa-lipoproteínas. São muito ricas em fosfolípidos e caracterizam-se por ter a chamada APO-A1. As HDL, como disse, resultam fundamentalmente de produção hepática. Normalmente os fosfolípidos e colesterol juntam-se formando uma micela, passando depois recebendo proteínas e passando pelo complexo ou paraguidogolge. Ele relembra que a formação destas micelas e ligação à proteína está dependente de uma proteína que é MTP, é proteína microssomal transferidora de gorduras ou triglicerídeos, e que depois de passar pelo complexo ou paraguidogolge são excretadas. Normalmente estas HDL nascentes ou recém-formadas têm uma forma discoide porque praticamente são isentas de conteúdo, ou seja, são quase todas compostas por fosfolípidos e colesterol a formarem a membrana, sendo que o fosfolípido predominante é a lecitina. Elas são ricas em outras apoproteínas, em apoproteína A1, que eu já referi que é a marca, mas também APOC e E, que depois irão também trocar com outras lipoproteínas. E muitas vezes, e também estão associadas a uma enzima que é a LKAT, LKAT em tradução litoral do inglês, lecitina colesterol aciltransferase. Ou se quisermos, aciltransferase da lecitina para o colesterol. Elas também, como já disse, podem ser produzidas pelo intestino, mas há quem refira que as HDL produzidas pelo intestino não estão completamente maduras e, na primeira passagem pelo fígado, recebem as restantes apolipoproteínas. A grande função das HDL é, por ação da enzima LKAT, que ainda por cima é ativada pela APO A1, como está aqui indicada, permite a transferência LKAT, aciltransferase, do grupo acil-dalecitina, que se transforma em lisolecitina, para o colesterol, formando-se acil-colesterol. E, desta forma, pode captar o excesso de colesterol que está nos tecidos esteripáticos e que é exteriorizado nos tecidos através destes transportadores SRB1, ABCA1 e ABCG1. E, ao formarem-se esters de colesterol, migram para o interior da HDL, formando uma lipoproteína HDL esférica, a que normalmente designamos HDL3. Mais uma vez, terá na sua membrana os fosfolípidos e colesterol, fundamentalmente a lecitina, e as APO A, C e E, e ainda a tal enzima LKAT. Este processo, que permite, no fundo, remover o excesso de colesterol que está nos tecidos, quer o que ficou a quando da remoção das LDL, quer o que há excedente e que as células vão colocar a nível da membrana, chama-se transporte reverso do colesterol. Porque, ao contrário do transporte anterior das LDL que levava o colesterol, se lembram, as quilomicras não entregaram o colesterol, ele foi transportado para o fígado. Do fígado, tivemos as VLDL, que, depois de se formarem em LDL, acabam por levar para os tecidos que expressam o seu receptor. E, portanto, ele recebe uma bola de colesterol, a LDL, e daí que seja importante que agora a HDL remova esse excesso de colesterol. À medida que as HDL3 continuam a remover mais colesterol, onde a dão origem a uma lipoproteína maior, que é a HDL2, que é mais rica em ésteres de colesterol. Genericamente, esta HDL2 irá depois, quando está mais carregada de colesterol, ligar-se aos receptores das HDL hepáticos, que reconhecem, como eu já disse, a APO-A1, e que, através dos, sobretudo do SRB1, permite a extrusão destes extras de colesterol. Ao contrário das outras lipoproteínas, que eram captadas a nível hepático, e depois destruídas, podendo, eventualmente, as APO-proteínas serem recicladas. As HDL normalmente são esvaziadas. E, neste processo, vão formar novamente as HDL3 e, eventualmente, podem sobrar pré-beta HDL, que depois darão origem às HDL nascentes, captando, novamente, as APO-as e as L-captes necessárias. Como, neste processo, o colesterol, que estava em excesso nas células, é removido e levado para o fígado, chamamos, normalmente, a colesterol em HDL, de bom colesterol. E é também por isso que, muitas vezes, usamos este mesmo acrónimo, H. High Density Lipoprotein, para indicar um pouco a sua função de homem da limpeza, ou homem do lixo, porque remove o excesso de colesterol, transportando-o de volta para o fígado. E, como no fígado, este colesterol, é verdade que pode ser reincorporado em lipoproteínas, mas também pode ser expulso do organismo através da bila, quer sobre a forma de colesterol, quer de sais biliares. Considera-se que é um colesterol que vai a caminho da sua remoção do organismo e, daí, o termo de bom colesterol. De notar que, além deste papel de remoção dos ésteres do colesterol, sob a forma de ésteres de colesterol, estas HDL, já vimos, que também foram muito importantes no metabolismo das outras lipoproteínas. particularmente foram, cederam e captaram a apoproteínas, mas, e se repararem, a HDL3, à medida que se vai transformando em HDL2, vai aumentando de tamanho. E, para que isto seja possível, vai receber os fosfolípidos das restantes lipoproteínas, que, entretanto, foram reduzindo o seu tamanho. E, daí, também, a importância da perda dos fosfolípidos pelas outras lipoproteínas. No entanto, estas, especialmente estas HDL2, que são muito ricas em ésteres de colesterol, podem, e, através da tal CETP, que é a proteína transferidora de ésteres de colesterol, podem trocar os ésteres de colesterol, por triacilgliceróis de lipoproteínas ricas em triacilgliceróis, concretamente, as quilomicra e as VLDL e também as IDL. E é por isso é que, nas HDL, também pode aparecer triacilgliceróis, fundamentalmente, à custa destas trocas. a esta troca chama-se a via indireta do transporte reverso de colesterol, porque acaba na mesma por levar parte do colesterol para o fígado, mas não via as HDL. Estas HDL que vão ficando ricas em triacilgliceróis, estes triacilgliceróis podem ser hidrolisados pela lipase hepática e, desta forma, são normalmente levados para o fígado. Espero ter ajudado a perceber um pouco o metabolismo das HDL. Muito obrigado pela vossa atenção. atenção.